e é já tentei gravar umas pá de vez se tiver funcionando bem se não tiver tá valendo ai vou estar disponibilizando por aqui no download cadê 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 vai ser abirrozco adoro quando eu procurar coisa não acho tá pois eu acho vou ter que upar né vou estar disponibilizando um pack pra crackdown então vou procurar por aqui da sala na madrugada porque vontade de jogar estou sem nenhuma, então só vou deixar o pé aqui para vocês e vou pular fora, mas está valendo não, 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 não não, não é sanguinário vai que vai Só lembrando que eu tô falando baixo aqui, porque já é quatro, agora é quatro horas da manhã aqui, velho, então não tem nem como, e eu tô sem micro Olha aí que da hora, pelo menos eu gostei, trava não, trava não, trava não, ixi Ah, tô falando, né? Ah, esqueci que eu tô renderizando outro vídeo, velho, que bosta Então é isso aí, só, vamos mostrar um pouquinho assim, ó Ficou da hora, velho Ficou da hora, já ganhei o kill já, então valendo, falou, gostou, dá like, não gostou, deixa aqui ó, falou Ficou da hora, já ganhei o kill já, então valendo, tá, viu? Obrigado.